Fala pessoal do TudoCelular, Felipe Junqueira aqui no evento de lançamento do Galaxy S8 e S8 Plus no Brasil. Pouco mais de duas semanas depois de ele ser revelado para o mundo. Eu estou aqui para fazer o hands-on e as primeiras impressões do Galaxy S8, além de dizer o preço e disponibilidade aqui no Brasil. E aí, vamos lá? O que falar de um smartphone que foi objeto de inúmeros vazamentos meses antes de seu lançamento e cujo design já era conhecido bem antes do Unpacked, evento realizado este ano em Nova York, um mês depois da MWC. Acho que eu não tenho muito a acrescentar, além das minhas próprias impressões do aparelho, certo? Mas antes, como sou um rapaz educado, vou apresentar o Galaxy S8 direitinho para quem, por acaso, não conheceu ainda. As bordas do aparelho são realmente bem finas e o aproveitamento frontal da tela é monstruoso. Temos aqui provavelmente o sonho de muita gente desde que a Apple popularizou o conceito de smartphone com o primeiro iPhone, lá em 2017. Enfim, o novo flagship da Samsung é o que se espera dele, elegante e com um visual bem moderno. A sul-coreana aposta alta em deixar de ser quem segue as tendências, principalmente da principal rival Apple, para começar a ditá-las. Agora, resta ver quantas fabricantes vão seguir o exemplo do Galaxy S8. Em linhas gerais, as laterais são basicamente o que já tínhamos no Galaxy S7 e S7 Edge, com a adição de um novo botão exclusivo para a assistente virtual Bixby, que ainda não está disponível para o público brasileiro. Já a parte traseira tem uma mudança. Ao lado da câmera, temos o leitor de digitais, que não coube na frente, e pelo que dizem os rumores, acabou sendo incluído ali meio às pressas, pois não teria havido tempo para a Samsung incluir o leitor embutido na tela, que, aliás, é a grande mudança na nova linha de flagships. O dispositivo tem tela de 5,8 polegadas Super AMOLED, mas não parece tudo isso. Ao pegar o dispositivo na mão, parece que você está segurando o Galaxy S7 Edge. Na verdade, o tamanho fica em um meio termo entre os dois flagships do ano passado. São 148,9 mm de altura, 68,1 mm de largura e só 8 mm de espessura. Com essas dimensões, o S8 é praticamente do mesmo tamanho do G5 Plus, cuja largura é ainda maior, apesar da tela de 0,6 polegadas menor do dispositivo da Motorola, que também é mais espesso. A resolução da tela é de 1140 x 2960 pixels, com uma densidade que chega a 570 ppi. O usuário pode alterar essa resolução, baixando até a Full HD, se assim preferir, com a promessa de um pequeno ganho na autonomia da bateria. Na parte inferior da tela, temos novos botões virtuais, todos no próprio display, que, aliás, é sensível à pressão. A tela do Galaxy S8 é o que a Samsung chama de Infinity Display, ou seja, vai de uma ponta à outra do aparelho. Na parte frontal, ainda tem a câmera de selfies e o sensor de íris, mas falaremos sobre isso mais para frente. No quesito hardware, o Brasil vai receber os modelos com processador próprio da Samsung, o novo Exynos 8895, que é octa-core e tem clock de 2.3 GHz em 4 núcleos, e outros 4 que chegam a 1.7 GHz. A placa gráfica é a Mali G71 MP20, e o aparelho ainda tem 4 GB de RAM, e opção de armazenamento interno de 64 GB. Não temos mais a opção com 32 GB. A bateria tem 3.000 mAh, a mesma capacidade do Galaxy S7 e menor que o S7 Edge, mas a Samsung promete autonomia superior aos antecessores. A câmera do S8 é praticamente igual à do S7, com uma atualização no sensor, agora um IMX3333. Podemos esperar fotos igualmente incríveis com o novo dispositivo. São 12 megapixels, abertura f1.7 e estabilização ótica, com vídeo 4K a 30 fps. A protuberância também foi descartada. Já a câmera frontal traz algumas novidades. Agora são 8 megapixels, com foco ainda mais rápido e inteligente, para reconhecer rostos mais facilmente. Isso é importante para quem quiser incluir o reconhecimento facial como método de desbloqueio deste aparelho, que pode ser utilizado junto ao sensor de íris. Nós fizemos alguns comparativos da câmera do S8 com outros aparelhos. Aqui você pode comparar uma foto tirada com o flagship da Samsung e o Moto G5 Plus. Você pode ver os comparativos completos em nosso site, tudocelular.com, para ter uma ideia melhor do poder da câmera do S8. Agora a parte que pouco ouvimos falar a respeito até agora, é a nova interface da Samsung com o Android 7.0 Nougat. Na realidade não temos nenhuma grande mudança que salte aos olhos. Tudo parece rodar suavemente, o que é de se esperar de um aparelho poderoso como o Galaxy S8. O acesso à gaveta de apps mudou. Assim como já vimos no Android puro, ou no Moto G5 e G5 Plus, basta deslizar o dedo para cima para abrir todos os aplicativos instalados. Mas essa opção é um pouco diferente. O S8 permite que você abra a gaveta de aplicativos deslizando em qualquer parte da tela, desde que faça um movimento de baixo para cima. E de cima para baixo também funciona. E tem ainda a questão da Bixby. Por enquanto ela só fala inglês e coreano, e tem recursos para lá de ilimitados. A questão é, quando ela vai chegar ao Brasil? E a resposta é em julho, mas falando em inglês. O português está em desenvolvimento, mas ainda não tem previsão para chegar. Já o Galaxy S8 vai chegar aqui no Brasil custando R$ 3.999,00, R$ 200 a mais que o Galaxy S7, e R$ 300 a menos que o Galaxy S7 Edge. E a pré-venda do Galaxy S8 já está valendo. Os 20 mil primeiros a comprar o dispositivo levam um Gear VR com controle dedicado. E aí, o que acharam do preço? Deixem sua impressão no campo dedicado aos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo no YouTube e assinar o canal do TudoCelular por lá, pois em breve faremos nossos testes nos novos flagships da Samsung. Obrigado pela audiência e até a próxima! Obrigado por assistir!